Tá bugado no Artur, cara. Será? Aham. Tenho quase certeza, porque ele bota a música no Artur. É... Não tem nada de botar foto na música, não é? Não sei, tá faltando, tá faltando. O importante é que a gente não tá bugado. É, eu não tô. É, agora o amarelo virou azul agora. Tá bom. Aham. Eu espero que eu pudesse ir para você Vamos lá, vamos lá 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 Olha só O que aconteceu na foda Ela é aqui Obrigada 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 É ontem dia 29 de dezembro a hoje, e aí, o que vai acontecer, se alguém diz que ainda vai invadir a Terra? Caramba! 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 Calibragem muda pra caralho quando é no World Tour. Caramba! 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 She can't go where to find She can't go where to find Oh, she's fine Oh, she's fine Is she a virgin? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 Cara, tem que ter teste com a minha nariz que eu sou pistola de jeito nenhum. Ai, cara, tá pistola que eu tô falando sério, ó. Se liga. Ah, tá multado. Eu devia ficar, é... Negocando com o outro em prisão na academia, né, também. É, tua vez, pistolinha, peraí que eu vou me dar. Peraí. É que mal, mano.